O acidente envolvendo dois carros ocorreu por volta das 7 horas e 50 minutos desta quinta-feira dia 2, no cruzamento da avenida Aracaju com a rua Corumbiária, no centro da cidade de Rolim de Moura. De acordo com as informações, o condutor da picape-estrada seguia na avenida Corumbiária, vindo da avenida 25 de agosto, e ao contornar a rotatória, sentido ao bairro Jardim Tropical, acabou não parando e foi atingido pelo Ford Ka, que também seguia pela Corumbiária, mas em sentido inverso. Com impacto entre os veículos, o Ford Ka teve sua frente na região do para-choque a fundamentos de quebraduras. Já a picape-estrada teve arranhões e a roda frontal esquerda quebrada. Por sorte, o acidente teve apenas danos materiais e nenhuma vítima com ferimentos ou danos maiores. Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local para o registro de ocorrência policial. Não foi necessário o acionamento da perícia criminal.